A qualquer instante, Brainiac vai explodir. E adivine, você vai com ele. Não, Darkseid. Pra sair daqui, vai ter que passar por mim. Você gosta mesmo de apanhar. Bati em você várias vezes. Humilhei você. O que o faz pensar que vai ser diferente hoje? Porque dessa vez, eu não vou parar até acabar com você de uma vez por todas, Darkseid. E é agora! Acho que vai ter outra lição de humildade, garoto. Esse é exatamente o seu lugar, Superman. Debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé. O Superman. Vá embora. Eu vou acabar com ele. Kent, não seja idiota. Não se metam nisso, Batman. Vá embora! Você é um covarde.